Boa tarde pessoal, Augusto por aqui e deixa eu só arrumar minha câmera aqui. E aí, como é que vocês estão? Hoje é live descontraída, a gente vai falar sobre alguns assuntos censurados aqui, tá? E antes que vocês perguntem qual é o motivo da censura, é clickbait, tá? Qual é? Eu não tava sem criatividade pra botar um título pra live hoje, porque a live vai ser bem solta, tá? Mas eu tenho alguns assuntos pra tratar com vocês, principalmente na questão de assuntos relativos a mercado de trabalho, tá? Então assim, eu vou ver se eu preparo um vídeo um pouco mais específico sobre isso, em breve. Mas eu queria introduzir esse assunto com vocês hoje, exatamente pra gente poder ter um parorama, ter uma sensação, né? Ter um feeling de como que vocês estão nesse sentido, tá ligado? Deixa eu só pegar o chat de vocês aqui. Vou deixar aqui mais perto pra não ter que virar a cabeça, tanto que dói a cabeça. Bom, deixa eu dar boa tarde pra todo mundo que já tá aqui comigo. O Márcio Rodrigues já tá por aí, boa tarde Március. Também estamos aqui o Marcondes, que tá sempre com a gente. O Tad também tá conosco. Tiago Cassini, Wagner Rangel, o Osias também, grande aluno lá do curso. Mistérios do YouTube, sempre conosco. Olha o Luca aí também. Fala Daniel, Hugo, GSBM, Mário Rubio, TKS, meu brother. Cara, o TKS é um cara que eu já sinto que ele é meu vizinho, tá ligado? Sempre na live o cara tá aí com a gente. Olha o Juliano, o Luca, o Álvaro, a Caroline também. Nossa, direto que eu precisava fazer essas folhinhas no chão do SketchUp. É... E... Panguava. Panguava. Boa tarde, boa tarde. É o Emanuel, o Tony, Tony Simango, Marcelo Chaves. E aí, Marcelão, como é que tá meu brother? Tiago Pereira, Marcos Oliveiras, Romulo, Elisa. Bom, pessoal, pra começo de conversa, eu tô aqui com o Blender 2.92 ativado, tá? E o Blender 2.92, ele tem apenas uma grande feature que vale a pena ser falada, por assim dizer. Todas as outras features, né? Se a gente der uma olhada lá no site do Blender. Coloca aqui Blender.org pra vocês deram uma olhada. Todas as outras features, elas são meio que... Bom, secundárias comparadas ao Geometry Notes, tá? Pra quem conhece um... Eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas existe num software chamado Rhino. Esse software aqui. Rhino 3D. Esse software tem um plugin. Esse software é foda, eu gosto muito dele. Que ele é... Ele é baseado em NURBS. Ele é um software 3D muito bom. Caro pra burro também, mas ele é muito bom. E ele tem um plugin chamado Grasshopper. Que é esse plugin bem aqui. O Geometry Nodes, ele é basicamente o approach do Blender nessa direção de modelagem a partir de nodes. Porque o Grasshopper, ele é exatamente isso. Modelagem paramétrica, né? Você pode modelar com nodes a partir de parâmetros. Aí, assim... É coisa de nerdão de matemática, tá? Eu já tentei aprender isso daqui algum tempo atrás. Se vocês olharem lá no meu Instagram, lá nas primeiras postagens, tipo 2018. Eu já tentei aprender isso aqui. E eu confesso pra vocês que por eu não ter um background sólido em matemática, eu sofri bastante. Mas o objetivo é criar coisas como essas daqui, tá? E o Geometry Nodes, ele é um approach disso, né? Só que ele veio com o foco de Point Scatter. Que é pra você poder distribuir coisas. Então, por exemplo, aqui na minha cena. Essa cena que eu tô mostrando aqui pra vocês. Essas folhinhas que eu distribuí no chão. Elas são 100% Geometry Nodes. Então, eu vou até tirar esse render aqui do lado. E mostrar pra vocês aqui, ó. Essas folhinhas que vocês estão vendo, eu fiz o Scatter delas. No caso, não são folhas, né? São pétalas de rosa. Mas eu fiz o Scatter delas com o Geometry Nodes. Então, se eu vir aqui, ó. Geometry Nodes. Eu vou selecionar aqui o modifier dela. Que tem. Aqui, ó. Esse modifier bem aqui, ó. Calma, é que tá difícil selecionar ele. Aqui. E ele tem aqui a distribuição dessas folhinhas a partir de Geometry Nodes. No primeiro momento, eu tenho que confessar pra vocês que eu achei que o Geometry Nodes não ia ser tanta... Não ia ser muita coisa assim, não. Mas no final me surpreendeu bastante. Porque isso aqui é uma coisa que é meio chatinha de setar no sistema de partículas. E aqui no Geometry Nodes foi tipo... Pou, sabe? Muito, muito, muito prático. Então, eu gostei bastante. Não vou fazer nenhuma demonstração, nem review, nem nada. Mas eu gostei bastante. E eu vi que ele é bem promissor. Principalmente pra galera que faz add-on, né? Então, eu acho que vai ser bem legal. O Marco antes até perguntou. Você notou algum bug nessa versão do Blender? Aqui eu clico pra abrir o principal shader. E ele buga. Eu acho que... Ah, tá. É que você dá o Ctrl Shift T, né? Pra criar a textura. Provavelmente, né? É outra coisa. Provavelmente é isso aqui, ó. Você dá Ctrl Shift T pra abrir a textura, né? E você tá com isso aqui ligado ou desligado. Tenta desligar ou ligar esse botão aqui. O chamado Relative Path. Tá nessa engrenagem aqui, ó. Que às vezes resolve, tá? Geralmente é isso. Não sou o Geometry Node. O Cycles está mais rápido e melhorado. Sim, eu também percebi. Ele tá um pouquinho melhor. Tem alguns updates, tipo... De performance mesmo, né? Eu ainda acho que o Cycles precisa de um tapa a mais, né? Porque o E-Cycles mesmo prova que o Cycles pode ser três vezes mais rápido, né? Mas tem que ver como que a Blender Foundation vai fazer esse approach pra que esse approach não seja, sabe? Só focado nas placas RTX, mas sim em todas as plataformas. RTX, AMD, GTX, Intel e etc. Bom. Galera, eu queria falar com vocês nessa live aqui. Eu vou ver se tem... Quantas gente tem aqui? Temos 55 pessoas, tá? E eu queria levar um papo com vocês um pouco sério hoje. Por isso que eu coloquei live censurada, meti o clickbait e tal. Exatamente porque... Vai ser um papo um pouquinho sério que eu queria começar aqui. E depois desse papo sério que eu quero ter com vocês relativo ao mercado de trabalho... Vou até deixar o meu portfólio aberto aqui. Depois desse papo sério que eu quero ter com vocês sobre mercado de trabalho, eu quero falar com vocês... Realmente fazer uma cena, né? Então a gente vai ficar aqui até umas 3 e meia, mais ou menos. Fazendo uma cena do zero aqui no Blender. Porque eu quero testar um add-on pra ver... Pra gravar vídeo, né? Que no caso é esse add-on aqui, que é o add-on Vegetation. Que, sinceramente, eu gostei bastante do que eu tô vendo. Eu tava subestimando esse add-on. Mas aí o criador do add-on entrou em contato comigo e falou... Não, testa lá, você vai gostar do seu kill. Eu falei... Caramba! Bicho, é bom! Aí eu quero fazer uma cena testando ele com vocês, tá? Bom, temos 42 pessoas online. Eu vou pedir pra todos vocês que estão aqui agora. Pra vocês realmente... Realmente vocês ficarem aqui comigo. Realmente a gente vai ter um papo mesmo, tá? Que eu quero conversar com vocês sobre o assunto de mercado de trabalho. É uma add-on pago? Sim. Mas eu vou falar sobre essa questão de pago também. Porque é importante... Tipo, duas... Eu vou mostrar pra vocês porque eu quero falar com vocês sobre mercado de trabalho. E porque eu quero gravar um vídeo específico sobre isso depois. O primeiro caso... Eu não vou revelar nome de ninguém, tá? Eu vou até abrir aqui numa aba separada pra ter certeza que vocês não vão ver. Mas o primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês foi de um aluno meu. Que ele entrou em contato comigo pelo Facebook desesperado. Porque ele tava... Porque ele... O que que ele fez? Ele começou a estudar visualização, estudar computação gráfica. E falou... Porra, eu quero trabalhar com isso aqui pra mim. Esse aqui vai ser o meu trabalho. Deixa eu só desligar essa música aí no... Nojenta aqui que eu liguei. Tipo, o cara chegou falando pra mim. Putz, eu quero trabalhar com 3D. Esse é o meu sonho e tal. E o cara começou a investir. Investir como? Começou a comprar treinamentos, né? Comprou o treinamento e ganhou pra arquitetura. Que é o meu treinamento. Começou a... A gastar uma grana ali pra poder comprar adons e plug-ins. Pra poder ter ali uma qualidade maior num tempo maior, né? Num tempo hábil e tudo mais. E o cara foi, né? Evoluindo, evoluindo, evoluindo. E só pra dar um exemplo pra vocês de um cara. Ele também é meu aluno, mas é porque eu admirei tanto esse cara que eu dei o meu curso de graça pra ele, né? Apesar de que depois, tipo, eu me arrependi ter tanto curso de graça pra ele porque ele comprou o curso do Wander, tá ligado? Então, tipo, eu dei o curso de graça pro cara. O cara foi lá e pagou 6 mil do Wander. Eu falei assim, porra, tá bom. Apesar de que eu também comprei o do Wander, então, whatever. Mas eu comprei o dele com desconto porque eu era aluno desde 2019. Enfim, cadê aqui? Instagram? Vamos lá, cadê o grande Henrique? Henrique, 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 Henrique. Tá aqui o cara. Bonito Henrique. Rebentando, moleque. Henrique Carvalho. Bom. Só pra dar um exemplo pra vocês. O que aconteceu foi que uma dessas pessoas, também aluno do meu curso, entrou em contato comigo desesperado, né? Passando pra seguinte situação. O cara começou a investir bastante grana em visualização, em assets, em tudo que ele pudesse ter pra poder entregar um trabalho de alta qualidade. Vou tirar isso da cabeça. E o cara... Na verdade, eu vou colocar. E o cara começou a... Você apareceu nos vídeos do Wander também. Ah, que bom. Bom que ele me dá a visualização. Aí, tipo, o que aconteceu? O cara começou a trampar... Não trampar, mas começou a estudar pra poder fazer portfólio e tal. E aí, deu um problema. Que o problema foi o seguinte. Ele começou a gastar muita grana com as paradas. E isso, como ele diz aqui nas palavras dele. Eu estou sem grana. Na merda mesmo. Porque todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei com addons do Blender. Dois cursos. No caso, meus dois cursos. E agora eu tô dando duro sem cliente, na verdadeira merda. E pra completar, o dono da casa tá querendo me expulsar e diz que eu tenho dez dias pra sair da casa. Então, tipo, o cara gastou toda a grana dele com o curso, com o addon e tal. E não teve retorno imediato, né? E acabou passando por uma situação bem complicada. Não vou revelar o nome porque, bom, é uma situação pessoal do cara, né? E assim, no primeiro momento eu fiquei bem sensibilizado, né? E tipo, eu pensei, porra, o que que eu faço, saca? Porque assim, ele tinha até me proposto vender alguns addons, né? Tipo, addons não, mas me vender alguns assets que ele tinha produzido, convertido e tal. Só que, tipo, eu falei, cara, eu realmente não preciso. Porque eu tenho acesso a Chocofur, que eu já tenho acesso há bastante tempo. Porque o cara, o criador do Chocofur, ele é, entre aspas, um parceirão meu, né? Tipo, a gente trabalhou junto em dois projetos. E aí a gente acabou ficando, assim, um pouco mais próximo e ele liberou isso pra mim. E eu também utilizo o iMesh, né? Que são duas plataformas de assets que eu gosto pra caramba. E aí, o que que rolou, né? Tipo, o cara falou que isso, eu falei, tipo, pô cara, sei lá, faz alguma coisa. Se for o caso, é... Se for o caso, vende alguma coisa em casa que tu não precisa. Ou então tenta mandar, se tiver carteira de motorista, tenta dar um rolê de Uber mesmo. Pra poder tentar angariar uma grana pra pagar o aluguel. Bruno, depois eu falo mais sobre a questão do Under, tá? É porque, tipo, eu não vou no artista pelo software. Eu vou no artista pelo artista. O software, pra mim, é irrelevante. Tanto que eu consigo converter, tipo, conhecimento do cinema 4D pro Blender. Então, tipo, pra mim, é... O software é irrelevante. O relevante pra mim é o artista. Porque os macetes você consegue transferir de software pra software. Mas, enfim. Tentei dar umas ajudas pro cara, né? Tipo, ideias mesmo, né? E, bom, no final das contas, né? Obviamente, eu imagino que o cara deve estar extremamente frustrado. Extremamente chateado também. Provavelmente chateado comigo, consigo mesmo, pela situação que você colocou. E eu observei que não só ele, mas muitas outras pessoas passam por situações semelhantes. Que isso é uma situação onde a gente que tá aqui no YouTube, às vezes a gente não percebe. Mas, o cara que... Eu vou até colocar o chat de vocês aqui na tela. Na minha tela de cá. Porque eu quero ver a minha webcam. Pra ver se eu não tô muito tosco com esse fone de ouvido estúpido. Mas, tipo... A gente que tá aqui no YouTube, a gente acaba influenciando muitas pessoas, né? Só que, uma coisa que eu tento me esquivar o máximo possível é tentar vender sonho molhado pra galera. Tá ligado? Eu, tipo, eu não quero vender sonho molhado pra galera. Só pra vocês terem uma noção, trabalhar com 3D, trabalhar com renderização, É um dos mercados mais competitivos que você pode entrar atualmente. É muito competitivo. Tem muita gente fazendo isso. E a resposta de por que tem tanta gente fazendo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque é relativamente fácil de aprender. Então, é um ofício que você consegue aprender em 2 ou 3 meses. E você já consegue ter um resultado legal independente do software. Então, em poucos meses você consegue ter um resultado legal. Se você tiver, assim, uma grana pra gastar, né? E você também consegue... Sei lá, tipo, no mais tardar, você pode chegar e ver caras como o Henrique, por exemplo. Que com um ano, o cara já chegou nesse nível aqui, saca? Tipo, um ano e o cara já tá mandando os renders nesse nível aqui. Então, assim, caras como o Henrique. Esse aqui, o Henrique é um... Tipo, eu acho que ele tem 15 anos agora, sabe? Tem até o exercício do módulo do curso, né? Do curso de brinde pra arquitetura. Tem aqui o que ele fez acompanhando o tutorial da live do Ander Alencar. Ele reproduzindo a cena do Ander Alencar aqui também, né? Então, tipo, você vê que o cara com pouco tempo de... Ah, deixa eu até reproduzir a minha cena aqui, ó. Caraca, ficou até melhor que a minha. Legal. Mas, enfim, você vê que um cara com pouco tempo... Eu acho que ele tem uns 6, 7 meses só de... De conhecimento na área de computação gráfica. O cara já evoluiu bastante, sabe? Então, é uma área que você consegue se aperfeiçoar com bastante tranquilidade, sabe? E bastante agilidade. Só que eu tenho muito medo de vender sonho molhado pra galera, saca? Então, tipo... Em visualização arquitetônica, em qualquer trabalho artístico... Não existe essa parada de dinheiro fácil, galera. Tá ligado? Tipo, isso é uma parada que eu vejo muita gente... É... Vacilando. Ó, Alexandre. Ó, live surpresa. Obrigado. Por nada, cara. Tipo, eu vejo muita gente dando esse vacilo. Você tá achando, tipo... Cara, não é só você aprender 3D... Comprar um monte de add-on... Gastar todo o seu dinheiro com isso... Que vai chover um cliente do céu... E vai botar dinheiro no teu bolso, tá ligado? Não é isso. Não é isso o ponto. O ponto da arte 3D... É porque, tipo... É um bagulho que a gente faz... E que realmente nos preenche quando a gente tá fazendo. É um trabalho muito gostoso de fazer. Pô, tu pegar e fazer uma cena como essa aqui... Calma aí. Cadê a minha ceninha do... Do banheiro aqui, gente? Tá aqui. Pô, tu pegar e parar pra fazer uma cena como essa aqui, pô. Do banheirinho lindão, tá ligado? Com pétalas de rosa e o caramba. Tipo, se divertindo. Cara, isso aqui é divertido de fazer, tá ligado? Isso aqui é um bagulho que você faz com prazer, com vontade. Então, assim... Até mostrar uma sede pra vocês, ó. A fumacinha da banheira é só um plane. Tipo, detalhes toscos aqui. Mas a fumacinha do banheira é só um plane, ó. Mostro aqui pra vocês. É só um plane com uma imagem de fumaça. Mas, tipo... É gostoso. É uma parada que você faz e... Caraca, é só no macete. É maneiro e tal. Mas não é um sonho molhado. Porque, tipo... Galera... Esse aluno meu, ele cometeu esse erro, tá? E eu não gostaria que vocês também cometessem. Tipo, agora ele tá numa situação... Ele tá chateado. Tipo, ele tava com um sonho. E o sonho dele foi frustrado. Talvez por uma pressa. Talvez por... Talvez por imaturidade. Não sei. Mas, tipo... O que importa é que, tipo... Pra você conseguir cliente, você tem que parar de pensar no seu próprio umbigo e começar a pensar em como que você pode ajudar outras pessoas. Esse é o único ponto. Sabe? Tipo, eu tava conversando com meu irmão, por exemplo. Ele é professor de inglês. E ele tava me perguntando, falando assim... Pô, Augusto, é muito legal. Eu acho que você é... Hoje em dia você é empreendedor. Você tem seu próprio negócio. Trabalha aí. Tem um escritório de arquitetura com sua esposa. Faz os renders. Atende cliente de fora e cliente interno. Pô, como é que faz pra começar? Eu falei pra ele. Cara, não interessa o que você queira fazer. Você tem que entender que prestar um serviço... É você ajudar a outra pessoa a realizar o sonho dela. Tipo, você tem que pensar que as ferramentas que você tem... Que, por exemplo, no caso dele é curso de inglês. Mas, tipo, você tem que pensar que as ferramentas que você tem na sua disposição... Aquela coisa, aquele conhecimento, aquela expertise que você tem... E aquele serviço que você pode prestar... Vai ajudar a outra pessoa a alcançar o sonho dela. Então, tipo... Muita gente vai meter o louco falando... Cara, eu quero... Sei lá, eu quero trabalhar com 3D. Aí tu fala... Porra, tu quer trabalhar com 3D. Legal. Por quê? Ah, porque eu me sentiria feliz. Ah, aí vem a pergunta. Como é que eu consigo meus primeiros clientes? Aí é que você tem que me responder. Qual o problema que tu quer resolver? Entendeu? Então, no meu caso, qual é o problema que eu, Augusto César, busco resolver? Eu busco resolver o problema de apresentar espaços arquitetônicos da forma mais impactante possível. Eu busco comunicar a arquitetura da forma mais impactante e visualmente agradável possível. Da forma mais clara e objetiva possível. Para fazer com que as pessoas não só vejam a arquitetura, mas sintam a arquitetura. Então, isso é uma filosofia interna minha. Um professor de inglês, como é o Caso Meimdão, por exemplo, poderia dizer assim... Eu ensino inglês para ajudar pessoas a alcançarem o seu sonho de falar uma língua diferente, de falar a língua inglesa para trabalhar fora do Brasil e conseguir mais oportunidades de emprego, para realizar sonhos mesmo. Então, assim, quando você pensa... Porra, como é que eu consigo o meu primeiro emprego? Cara, meu primeiro cliente. Primeira coisa, meu curso de inglês para arquitetura tem um módulo de marketing digital exatamente para isso. Que foi provido por quem? Pelo Diogo Moita, que é um monstro do marketing. Sabe? Diogo é um monstro do marketing. O cara sabe muito de marketing. Por isso que ele é parceirão lá dentro do curso. Então, o primeiro passo é você saber o que você faz, sabe? Tipo, você ter realmente expertise. E não torrar toda a tua grana com treinamento e adonha, essas coisas. Mas, tipo, você realmente treinar a tua expertise com as limitações que você tem. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do Henrique. Exatamente porque ele é um cara novo. O computador dele é uma merda. E muitos dos trabalhos que ele desenvolveu, acho que até hoje, são desenvolvidos no Blender 2.79 porque o PC dele não roda o Blender 2.8. Porque é um PC velho. É um PC com mais de 10 anos de lançamento. Então, é ruim pro cara. Sabe? Mas, dentro da limitação dele, o cara foi treinando, foi treinando, foi treinando. E hoje ele tá num nível bem legal. Então, tipo, começa realmente você fazer o quê? Se aperfeiçoar. Ter certeza de que você é bom no que você faz. E só quem vai poder dizer que se você é realmente bom no que você faz, vai ser o feedback que as outras pessoas dão no seu trabalho. Não é você mesmo. Porque você mesmo, geralmente, você fica cego. Você se acha o fodão por causa de alguma coisa que você... Por causa do que você faz, saca? Olha o Henrique aí falando, por exemplo. É realmente a Blender 2.79, né? Então, tipo, o cara ainda tá sofrendo ali. Mas um dia o cara vai conseguir, né? Ele vai conseguir se posicionar e vai conseguir ali um cliente que vai confiar nele e vai começar a colocar dinheiro no bolso pra ele poder fazer as coisas dele. Isso se eu não contratar o cara antes, né? Porque eu tô presente pessoal aqui. O foda é só que ele é muito novo, então seria ruim pra mim. Mas enfim... Gusto, manda link do seu portfólio. Tá na capa do canal. É Augusto B3D. Dá pra ver aqui na tela, eu acho. No Behance. Mas enfim... Dentro da limitação, o cara foi fazendo o dele. E eu lembro que até o Henrique falou comigo. Eu falei... Cara, independente do que tu for fazer, seja aberto com tua família. Fala com tua família, tá ligado? Exatamente por quê? Porque a família da gente é exatamente as pessoas que vão mais nos dar apoio. Rola de ter aquela parada de família que, sabe? Tipo, enche o saco e tal. Rola, mas... Cara, na maior parte das vezes a família sempre dá apoio pra gente. Se a gente for honesto e falar... Cara, esse é meu sonho, é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero ganhar grana. E eu quero conseguir os meus clientes. Ou conseguir um emprego. Trabalhar em um estúdio, etc, etc. Geralmente a família apoia. Porque fala assim... Cara, ele tá focado. Ele tá indo atrás. Então, tipo, a gente não tá sozinho, tá ligado? Então, nessa parada de você sonhar em trabalhar com 3D, é importante que você saiba que o primeiro passo pra você conseguir os seus clientes é você ter realmente ali uma expertise, tá ligado? É você saber que o que você tá fazendo realmente é bom. E só quem pode dizer se o teu trampo é bom é o feedback honesto das outras pessoas. Se alguém olhar pra um trampo teu e falar... Caraca, parece uma foto? Opa, você tá no caminho certo. Esse é o ponto. Porque você pode ficar cego pelo teu próprio trabalho. Isso eu falo por mim. Eu sempre fui uma pessoa muito arrogante. Eu luto contra a arrogância até hoje. De me achar fodão pelo que eu faço, sabe? De me sentir muito realizado. Exatamente. É um traço meu que eu luto muito pra fugir. Que é aquele senso extremo de realização. Mas, tipo, você pode se sentir cego em si mesmo. Mas o feedback das outras pessoas dizendo... Sei lá, isso aqui me parece estranho. Legal essa grama, mas me parece muito verde. Tudo parece um pouco esquisito. Então, tipo, esses feedbacks, eles são importantes pra você saber. Ok. Então, é aqui que eu tenho que melhorar. Por que parece esquisito? Por que a grama parece verde demais? Será que a minha referência tava com o Photoshopado e eu vacilei? Vou pegar umas referências aqui. Então, tudo isso influencia. É você postar o teu trabalho nas redes sociais. Numa sua página mesmo. Página profissional. Onde você só posta aquilo, né? No Instagram profissional. Vou utilizar como exemplo o Henrique. Porque o Henrique, ele tá indo muito bem nisso. Ele tem uma página dele profissional. Destaques, das paisagens e tudo mais. Tá? No caso, deixa eu manter aqui na página dele. Tipo, não tá 100%? Não. Pode melhorar? Pode. Mas, tipo, o cara tá fazendo dele. Isso é que importa. E, a partir disso, ir crescendo e evoluindo, sabe? Esse é o primeiro passo. É você ter uma expertise e o feedback de outras pessoas sabendo que a sua expertise realmente funciona. Três ou quatro projetos ali no portfólio de alto nível que realmente impressionam. Que fazem as pessoas ficarem de cara com o teu trabalho. E isso faz as coisas funcionarem pra você, beleza? A segunda coisa que você tem que fazer pra poder conseguir cliente depois de você ter a sua expertise. É paciência. Porque, cara, na boa, não vai cair do céu. Não cai do céu. Mesmo eu, até hoje, ainda tenho dificuldades de conseguir um cliente fora do meu espectro de influência, sabe? Então, você estar inserido nas redes sociais, você estar inserido ali no meio das paradas e vir ali pra... E vir ali pro mercado e se posicionar no mercado falando, não, eu posso te ajudar aqui. Vai dar um trampo. Você vai tomar uns nãos na cara. Então, tipo, paciência. É postar nas redes sociais, divulgar pras outras pessoas. Uma coisa, até uma estratégia que vocês podem tentar. E essa tem uma sugestão minha. Vocês sugerirem para uma pessoa que vocês gostam, admira um arquiteto, um design de interiores, um estúdio. Qualquer pessoa que vocês admiram, assim. Vocês sugerirem, né? Tipo, pegar um projeto que essa pessoa já tenha feito, executado e falar, nossa, adorei seu projeto. Posso reproduzir pra pôr no meu portfólio? Aí, essa pessoa fala, poxa, claro, pode reproduzir. Aí, você reproduz, faz um render desse arquiteto, dessa pessoa que você gostou. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é a Emira. Cadê a grande Emira? É estúdio M4. Estúdio M4. Por exemplo. Suponha que você tenha visto um projeto muito legal aqui do estúdio M4, da Emira. Apesar de que, assim, os renders dela não são a melhor coisa do mundo, né? Mas vamos supor que ela postou alguma planta baixa, alguma coisa assim que vocês gostaram. Ou então, vocês viram aqui no Arc Daily. Vamos dar uma olhada aqui no Arc Daily. Vocês viram no Arc Daily um projeto de algum arquiteto, alguém assim que vocês gostaram muito. Por exemplo, vamos supor que você gostou muito aqui desse projeto mais brutalista, concretão e tal, brincando com relevo. Você fala, pô, legal, é João Diniz Arquitetura. Então, esse é o nome do arquiteto. Você fala, putz, adorei esse projeto. Foi passando aqui nas fotos, falou, caraca, sensacional, olha essa paisagem, esses morros. Gostei muito. Eu gostei pra caralho, pra ser sincero, muito massa. Caraca, o Serradão, que doido. Enfim, vamos supor que você adorou esse projeto aqui. Aí tu fala, pá, quero reproduzir isso daqui pra botar no meu portfólio. Sei lá, alguns renders aqui da cobertura. Brincar um pouquinho com o Landscape, tentar reproduzir, pá. Aí tu chega e entra em contato com o cara e fala assim, ó, cara, adorei teu trabalho. Achei muito lindo, muito legal que você desenvolveu. Simplesmente, tipo, falando, sabe, adorei o seu gosto pra arquitetura, o jeito que você utilizou as cores, os tons terrosos que você utilizou no chão, blá, blá, blá. A forma como você aplicou o concreto. Sei lá, rasga uma seda pro cara. Fala, posso reproduzir em um 3D? Aí você fala, pô, pode. Às vezes o cara nem responde, porque o cara não vê a rede social. Mesmo se ele não responder. Você vai lá, faz o 3D, marca o cara e diz, olha, fiz esse trabalho aqui inspirado no trabalho do arquiteto, qual é o nome do brother aqui? João Diniz, né, do escritório João Diniz da arquitetura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gostei pra caramba e tal. Aí você rasga uma seda pro cara falando o que você gostou, isso na descrição do seu trabalho e posta. Pô, o cara tá marcado, sabe? Então você começa a aparecer pra pessoas que são do campo, que são da área, entendeu? Então, tipo, vamos supor, por exemplo, eu vou até salvar. Deixa eu até logar aqui. Eu adorei esse projeto aqui, pessoal. Vou guardar esse projeto aqui. Minha pastinha de... Vou deixar em fachadas. Top. Pô, putz, gostei desse projeto aqui e tal. Reproduz, vai lá, marca o cara. Tipo, bota o arroba do cara no Instagram e fala, reproduzi, fiz o 3D desse cara aqui, porque eu gostei muito da arquitetura, pá, não sei o que. Projeto pessoal, pum, posta no Behance, posta no Artstation, posta no Instagram. Pô, dissemina. Pô, Augusto, é, fiz lá, ganhei uns likes, pá, ninguém me chamou. Próximo, vai lá, pesquisa mais um pouquinho na... Olha, tem até planta abaixo aqui, que maravilha. Enfim, pesquisa mais um pouquinho, sei lá. Vai no Arquidale, vê um interior, alguma coisa assim que você gostou. Ah, esse aqui, maneiro. Pô, negócio redondo, né? Tem uns galhinhos ali, utilizando coisa natural e tal. Vou reproduzir. Pô, reproduziu, marcou o cara, né? Arroba Pablo Garcia, sei lá, tipo, estúgio arquitectos. Pô, adorei o trampo dos caras. Pô, fala, reproduz, marca os caras e fala, trabalho inspirado no escritório tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Postei. O que isso vai fazer? Vai te dar duas coisas. Mais expertise, mais treino, porque você vai estar praticando. E vai te dar visibilidade para as pessoas que você realmente admira, sabe? Então, assim, você vai reproduzindo essas coisas e marcando essas pessoas que você admira, dizendo, ó, fiz porque adorei o projeto de vocês, achei de muito bom gosto. E nisso vocês vão aparecendo. Então, esse é o segundo passo para vocês começarem a dar um jeito de ganhar cliente, tá ligado? Basicamente isso. Começa a reproduzir projetos que você encontrou no Arc Daily, que você encontrou em revistas de arquitetura, que você encontrou de pessoas, personalidades da área de arquitetura, né? De estúdios que você admirou. Marca os caras que aí esses caras podem ver, ou pessoas relacionadas a esses caras podem ver, e você vai começar a aparecer, entendeu? Esse é o ponto. Essa é uma das primeiras sacadas. Dois coisas com a caixa dada. Primeiro, você treina. E segundo, você começa a divulgar o seu trabalho para pessoas, né? Que são dentro disso. Que estão dentro desse esquema, sabe? Deixa eu só trazer isso aqui para cá, que agora eu fiquei confuso. Porque tem um maluco aqui no chat mandando um bugzão muito doido. Deixa eu... Pronto. Resolvido. Enfim. Recapitulando. Passo número um. Treino. Garante que a tua expertise é boa. Passo número dois. Para montar portfólio, começa a fazer projetos de pessoas que você realmente admira no campo. Por exemplo, você veio aqui no Arc Daily, marca o cara, né? Por exemplo, esse quarto. Só o quarto. Beleza fazer o projeto inteiro. Fez só o quarto aqui, baseado nesse tal de Pablo Garcia Figueroa. Fez o quarto e falou, caraca, adorei o quarto. O jeito que você usou o concreto e mesmo assim ainda ficou aconchegante, blá, blá, blá. Sentindo um local natural. Pô, marcou o cara. Top. Fechou. Então aí você já encontrou o teu caminho. E o terceiro passo após isso, né? Após você realmente ter começado... Quem não der like vai trabalhar. Após vocês terem realmente começado a ter alguma visibilidade, porque vocês estão fazendo projetos de empresas de arquitetura, design de interiores e construtoras com as quais você gostaria de trabalhar. Mesmo que você esteja fazendo isso só para treinar, você vai começar a ganhar visibilidade. As pessoas vão começar a enxergar você. E finalmente, depois disso, é você começar a ajudar outras pessoas. Tipo, você começar... Que nem, por exemplo, eu não faço tutoriais aqui. Esse é uma das camadas do meu trabalho. Eu ajudo vocês, porque ajudando vocês, vocês eventualmente vão me ajudar de volta com reconhecimento. Me dando reconhecimento, me dando prova social, né? Que é o termo que a galera usa no marketing e tal. Então, começar a ajudar outras pessoas. Começar a dar dicas no seu Instagram. Qualquer coisa que sirva para você doar um pouco daquilo que você aprendeu para outra pessoa na tua rede social. Beleza? Então, basicamente, é isso. Agora eu vou conversar um pouco. Basicamente, são esses três passos. Eu vou falar com o chat agora sim, mas é só para repetir para vocês. Não se deslumbrem. Esse é o passo zero. Não se deslumbrem. É difícil para um caralê. Não vou terminar, porque é bom, YouTube. Mas é muito difícil você se ganhar destaque na área de visualização arquitetônica. Porque é um campo muito concorrido. É um campo que vem explodindo muito desde 2016. Então, vocês têm que saber que a concorrência vai estar lá. É você fazer o teu da melhor forma possível. Finge que a concorrência não existe, mas saiba que ela está lá. E que a qualquer momento outra pessoa pode cobrar mais barato que você e acabou. É assim. Não tem o que fazer. Mas é o que? Passo número um. Se especializa. Garante que você está fazendo um render realista. Para garantir isso, é sendo humilde e aceitando feedback de outras pessoas. Tanto artistas quanto leigos. Segundo passo. Depois que você começa, posta isso nas redes sociais. Posta no Behance, posta no Instagram. E busca fazer portfólio usando projetos de pessoas de alto nível. De pessoas que já estão dentro do campo. Tenta trabalhar para pessoas que você gostaria de trabalhar com. Por exemplo. Adorei esse trabalho. Gostaria de trabalhar para essa empresa. Seria muito legal que eles me contratassem. Vou fazer um render de um ambiente deles. Vou marcar os caras no Instagram. E comece a usar isso para poder disseminar que você existe. E terceiro passo. Ajuda outras pessoas. Para as pessoas reconhecerem que você é um expert na área. Beleza? O resto. O resto é resto. Porque você vai ter que ganhar o cliente. Vai ter que aprender a cobrar e tudo mais. Mas esse não é bem o tema dessa live. O tema mesmo é só para vocês não se deslumbrarem. Então, só para dar um outro exemplo de questão de deslumbração. E a gente poder voltar para o chat aqui. Para a gente trocar uma ideia mesmo. E depois a gente vai focar em fazer uma ceninha aqui com o Adon que eu falei para vocês. Teve um aluno meu aqui. Também não vou revelar o nome do cara. Mas ele perguntou assim. Poxa, olha o que ele me falou. Eu estou investindo tudo o que eu posso para conseguir viver de 3D. E assim dar uma vida melhor para minha mãe, esposa e filha. Aí foi falar outras coisas. Gostaria de saber se o senhor ajuda os alunos a conseguir trabalho. De arquivisa, etc. A minha resposta foi. Olá, John. Eu fico muito feliz que esteja estudando para realizar o seu sonho. Após o curso, eu não te ajudo. Após o curso, eu não ajudo os alunos a conseguirem clientes. Os alunos conseguem clientes devido aos projetos que eles fazem e postam em suas redes sociais. Em seus trabalhos pessoais, no caso. E em suas respectivas contas no Instagram, Behance, Artstation, etc. Seguindo o que é mostrado no maior cúdulo de marketing digital do curso. O que é ministrado pelo Diogo Moita, especialista do assunto. Então, tipo, essa foi a minha resposta. Então, olha só onde é que o cara está. Tipo, está investindo tudo o que ele pode para viver de 3D e dar uma vida melhor para a família dele. Tem potencial do 3D dar uma vida melhor para a família dele? É óbvio. É óbvio. Qualquer atividade empreendedora onde você presta um serviço e você tem o espaço para escalar o teu preço. Sabe? As alturas. Vai permitir que você tenha uma vida melhor. Só que para você ter essa vida melhor, você tem que estar tranquilo. Arte é uma parada que você tem que fazer de boa. É uma parada que você tem que fazer com o coração limpo. Tá ligado? Só para dar um exemplo para vocês, a minha esposa é arquiteta e ela está passando por uma situação difícil agora porque... Bom, ela pegou 9 projetos ao mesmo tempo. E aí o escritório ficou abarrotado de projetos. A gente não tinha pessoal o suficiente para fazer. Nem grana o suficiente para contratar pessoas para ajudar a gente a fazer esses projetos. Resultado. Os projetos não saíram com uma visão artística que ela queria. Porque os projetos tinham que ser empurrados para fora o mais rápido possível para poder fazer ela parar de tomar remédio. Então a visão artística dela ficou comprometida. Sempre tem um motoqueiro, né? E a mesma coisa para a visualização arquitetônica. Se você depende exclusivamente disso e você está na merda, você não vai conseguir ter o coração limpo para fazer um trabalho artístico agradável. Você não vai conseguir ter o coração limpo para pensar a nossa, o mood, o equilíbrio das cores, pós-produção. Ai, que coisa legal. Não vai. É um negócio que você tem que fazer de coração limpo. Se você não fizer de coração limpo, você vai se enrolar. Então, para esse cara que me perguntou, que eu não vou revelar o nome no caso, está falando, ah, estou investindo tudo que posso para conseguir. Tem como? Óbvio. Óbvio que tem. Você pode cobrar mil reais por imagem? Claro que você pode. A pergunta é, você vai conseguir ter a expertise para realmente ter um render realista que vai conseguir convencer as outras pessoas? Como que você faz isso? Estudando, praticando, seguindo o método. Seja o meu método, Blender para Arquitetura, seja o método de qualquer outra pessoa dentro ou fora do Brasil. Contanto que Alcance Fotorrealismo vai fundo. Que sim, você vai ter resultado. Segundo, postando nas redes sociais, sendo ativo, fazendo projetos para portfólio e mostrando esses projetos para pessoas que realmente importam, para pessoas com quem você gostaria de trabalhar. E principalmente indo em baby steps, indo devagar, tá ligado? Porque não adianta vocês largar o emprego de vocês para viver de 3D agora. Não adianta. Tem que ser um baby step. É na hora que você ver que o encame de grana do 3D está sendo maior que o teu salário é que você larga o emprego. Tipo, é a mesma coisa que nem no YouTube. Você começa a fazer o canal no YouTube, e aí vamos supor assim, meu canal do YouTube, por exemplo, não me dá dinheiro, né? Meu canal do YouTube, ele vai me dar ali, sei lá, 300 contas a cada 3 meses. Estourando. Às vezes mais, às vezes menos. Mas é tipo, é aquela surpresa boa. Tipo, o YouTube realmente não me dá grana, grana pelos ads. Mas tipo, supondo que eu fosse um cara que quisesse ganhar grana com views, eu ia largar meu emprego agora, né? Tipo, largar o meu estúdio, largar o trabalho aqui com a minha esposa e tal, para viver do YouTube? Não, não faz sentido. Por quê? Porque, para isso, o YouTube teria que estar dando pelo menos duas vezes o meu salário atual. Então, tipo, eu ia ter que estar ganhando ali muita grana mesmo, para poder te falar assim, putz, vou largar tudo e viver só de YouTube. Por quê? Porque está dando muito dinheiro, vou me concentrando, sei que está dando mais grana. Então, é a mesma coisa. Vai sempre de maneira gradual. Porque ser gradual, ter pé no chão, é falar assim, eu vou realizar meu sonho. Como eu vou realizar meu sonho? Um passo de cada vez. Pode crer, galera? Então, essa era a bronca que eu queria dar para vocês agora. Deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho no chat. Quem tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí. Enquanto isso, eu vou deixar para vocês aqui no chat o link do Arc Daily, para vocês utilizarem para montar portfólio. E, Henrique, eu sei que você está assistindo, começa a fazer e marcar os caras, que tu vai longe. Acredito. Enfim, podem ir mandando perguntas, falando sobre o assunto aqui, porque eu não vou voltar o chat para ler tudo de novo, não, porque vocês trocaram a ideia aqui. Aí, quem mandou pergunta, me marca, digita aí, né, meu nome, arroba Augusto, Augusto Blader para Arquitetura, os caralhos, e que eu vejo nas letrinhas laranjas aqui, eu respondo, tá? Augusto, como trabalhar contigo? Perguntou Henrique Rothbard, Rothbardian. Ih, rapaz, gostei do nome, hein? É nóis. Para trabalhar comigo, seja bom. Bom pra caralho. Na verdade, ser meu aluno é mais fácil, né, porque eu sempre contrato os meus alunos. Eu contratei atualmente dois deles, porque os caras eram bons pra caceta. Mas a gente não vai trabalhar com isso aqui hoje, não. Beleza. Como podemos conectar, contactar você pessoalmente? Para me contactar, pessoalmente, entre aspas, tem o meu link de profissional, ele tá aí na descrição do vídeo, tá? Augusto, tem algum site que libera DXF pra treinar, tipo o da Vila Savoá que você usou? Tem, tem vários. Procura DWG gratuito na internet que você vai achar um monte. Download DWG free. Vai achar vários. Fachadas de forma mais visual. Não gosto de apresentação de sketch. What the fuck? Augusto, quando vai rolar o próximo concurso de alunos? Em breve, cara. É porque agora eu tô sem grana pra fazer premiação. Augusto, mano, o teu papo é totalmente diferente do pessoal do Ander. Os aderentes do grupo tudo incentivam os caras a se endividarem pra entrar no curso dele. Ah, eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. O papo que eles mandam mesmo, porque assim, eu sou aluno do cara também, né? Tipo, eu comprei o curso do cara em 2019, e aluno antigo tinha desconto no curso novo. E o papo dos caras foi, era mais tipo, compra aí que você vai poder fazer um portfólio que vai realmente te dar resultado, entendeu? Tipo, o papo do cara nunca era tipo, compra, 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 não interessa. O papo do cara era mais assim, nós vamos te dar resultado, nós vamos te dar resultado. Então, tipo... É, mas eu acho eles mais predadores? Acho. Mas eu não acho que eles estão errados, não, pra ser bem honesto. Porque a promessa eles cumprem. Augusto, qual versão você recomenda pra fazer animações cinematográficas? A versão 2.83 LTS. Toda versão LTS, porque elas travam menos. Elas têm menos bugs. São mais sólidas. As versões LTS do Blender. Augusto, poderia te mostrar um projeto que estou fazendo recente pra você dar uma olhadinha e avaliar? Cara, agora, agora não. Mas posta lá no grupo, Blender pra Arquitetura, o grupo público, e me marca, que aí eu dou uma olhada lá. Qual é o tipo de mão de obra que está em falta nesse mercado? Todas. Absolutamente todas. Nós temos um excesso de mão de obra meio diúcre e uma falta de mão de obra de alto nível. Altamente qualificada. Esse é o mercado brasileiro atualmente. Então, tipo, por exemplo, muita gente fala, Augusto, mas os caras cobram dois band-aids e um cuspe na cara pelo render, pela imagem. Por quê? Porque os caras são ruins, velho. Os caras são ruins. Tipo... Como é que o cara vai cobrar mais? O cara é ruim, tá ligado? O cara vai cobrar, tipo, 20 reais por imagem. Eu já vi maluco fazendo isso. Mas é maluco que posiciona as câmeras e nem, sabe, nem liga pra renderização em si. Então, assim, é qualidade. Qualidade. O que que tá em falta nesse mercado? Qualidade. Tipo, se eu ver um cara que eu acho de alto nível, ou... Eu já fico de olho no cara e falo assim, putz, queria trabalhar com esse bicho. Aí o resto é história, cara. Basicamente isso. Augusto, você já pegou clientes fora do Brasil? Eu só pego cliente fora do Brasil. Eu não pego cliente brasileiro, não. Fora do Brasil é até chato porque eu não tenho a mesma influência, né? Tipo, aqui eu tenho mó... Tipo, mó background com vocês, sabe? Tipo, comentando no Instagram e tal. E lá fora, tipo, ninguém liga pra mim. Augusto, essa aula vai ficar gravada? Vai, vai sim. Vou tirar do canal, não. Augusto, por que o Blender não é muito usado no cinema, mesmo sendo tão bom? É hábito. A galera tá acostumada com outras coisas. O Blender, ele ficou top, top mesmo de 2018 pra cá. Antes disso, ele era bem convoluto. Augusto, eu quase comprei o cupo... Ah, quase comprei o curso do André, mas achei muito fraco a ideia de 3S Max e Corona. Cara, 3S Max e Corona, eles são bons, velho. O problema é só que é caro, tá ligado? Tipo, o software não é ruim. Então, não é o preço. Mas, tipo, não tem que dizer assim, ah, o software é ruim? Não. Tipo, 3S Max... Eu vou até ver se eu posto um vídeo depois comparando a usabilidade dos dois aqui no canal. Eles não são ruins, eles dão resultado. O negócio é só que é caro, tá ligado? Aí você vê o que cabe no teu bolso. Eu acredito que... Que pra pessoa que tá começando, 3S Max e Corona é muito caro. Mas se você... Então você pode muito bem começar no Blender, já começar a ter resultados no Blender, e se você quiser, futuramente você aprende 3S Max só pra pôr no currículo mesmo, né? Que aí tu garante assim que se tudo der errado tu arruma um emprego, né? Augusto, que dica tu darias para quem quer ter clientes no exterior como freelancer? Tudo que eu falei aqui, só que em inglês. Tudo que eu falei aqui agora há pouco, só que você tem que fazer em inglês. Simplesmente isso. É a mesma coisa. Não tem diferença não. Bom, vamos brincar um pouquinho aqui, galera. Eu tô com uma referência aqui. Tô com uma referência aqui pra gente experimentar. E agora vamos passar pra uma parte aqui um pouco mais... prática, né? Migu de Blender. Pronto. Ixi, Maria Lasso. O Blender não consegue suportar ficheiros pesados e não tem parent. Isso fora de questão para a fim. Quem disse que não tem? Como assim, velho? O Blender consegue sim, cara. Aqui, ó. Não tem parent. Ctrl P. Parent. Pronto. Tá aparentado. Opa. Tá aparentado aqui. Aparentei na câmera, no caso. Ah! Ctrl P. Parent to object. Pronto. Tá aparentado, ó. Como assim, não tem parent. Alt P. Clear parent. Como tu faz animação de vegetação? Nesse caso, desse addon, as vegetações precisam ser animadas com física, né? No caso desse addon aqui, que eu vou testar agora, ele tem ela built in. Você pode ligar as animações aqui, ó. Aí você dá play e ela se mexe, ó. É maneiro. Mas pra você fazer, fazer mesmo, é chatinho, tá ligado? Augusto, você deu uma olhada no Geometry Novel? Dei, dei sim. Eu até falei aqui no começo da live que eu experimentei. Mas bom. Vou pegar minha referência aqui e vou começar a fazer um trampinho agora, tá, galera? Última pergunta. Às vezes eu começar a fazer na prática. Convido vocês a abrir o Blender também e fazer comigo, se vocês quiserem. Apesar de que eu vou usar addon, né? vai sacanear vocês. No meu caso, não é uma pergunta. É só um agradecimento. Eu consegui o meu primeiro trabalho na área e muita coisa... Calma aí. E muita coisa aprendendo só com seus vídeos. Eterna gratidão. Cara, eu que agradeço pela confiança por você estar sempre aí com a gente, cara. Por isso que eu quero... Por isso que eu vou começar pelo seu curso Me Esferencializar Interiores. Boa, John. Vai fundo, cara. Só que, como eu falei, quer sonhar? Sonha. Tu vai alcançar teu sonho? Vai. Mas tu vai alcançar como? Passinho de cada vez, tá ligado? Tipo, não vai deslumbrar, achar que o bagulho vai mudar e tal. Não. Se tu tá lascado, mano, tipo, tá lascado de grana, dirige no Uber aí à noite. Durante a tarde, você estuda. Saca? Tipo, pé no chão, tá ligado? Sonha. Mas sonha com o pé no chão. Augusto, render farm? Eu recomendo a Consciente, Consciente Render ou a Render Street. O nome desse addon é Vegetation mesmo? Sim. Vou até mostrar pra vocês aqui, Render Market. Eu vou botar na descrição da live aqui. Tá bom? Render Market Vegetation. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tree Vegetation. Quero pra burro. Quero pra caralho. Ai, meu Deus. Pior que sem doleta lá fora é tipo... Nada, tá ligado? Variações, movimentações. Legal, ó. Enfim, eu vou botar o link aqui na descrição. Não vou botar agora, não. Vou botar depois que a live acabar. Até porque, apesar de que vocês comprarem agora, eu ia ganhar uma... ganhar uma graninha, né? Porque eu ia colocar o link de afiliado. Acho que vou fazer isso aí, hein, galera. Não compre agora, não. Espera aí. Blender Market. Eu vou botar link de afiliado. Isso é outra forma de ganhar grana também. Link de afiliado. Apesar de que tu não tá tanto dinheiro assim, mas já paga o hambúrguer para amanhã. Vegetation. 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 Aí eu tenho que colocar aqui, tá? Acho que é isso, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Bom, galera, deixa eu editar na live aqui. Configuração de transmissão. Eu nem sei como é que eu coloco aqui agora. E daqui a uns 30 minutinhos eu vou ter que sair. Eu vou colocar no chat aqui, então, tá? Pra vocês aqui. Cheguei. A live tá censurada? Tá censurada, cara. O assunto é censurado. Você usa o Blender Kit? O que acha dele? Acho muito bom. Eu uso, mas eu uso pouco. Tem muita coisa atrás de Baywall, aí eu me incomodo um pouco. Bom, tá. Eu não vou usar essa cena aqui, não. Eu vou mais pra testar as árvores mesmo. Deixa eu ver a qualidade aqui. É porque, no caso, eu ainda não testei esse Adon 5%, mas eu quero ver a qualidade das Palm Trees dela. Eu vou fazer uma cena com as paradinhas tropicais. Augusto, você usa F-Spy? Quando precisa de perspectiva exata, eu uso sim. Nossa, mas que variação doida. A bicha tá tortona. Tá bom. Vamos ver aqui como é que fica a qualidade disso aqui. Oh. Maneiro, hein? Ainda tem um pouco daquele feeling uniforme nas folhas. Será que é o denoiser? Desligar o denoiser. Tá um pouco uniforme essas folhas. Se eu utilizo o Nishita Sky nos seus trabalhos, não. Eu uso o mapa HDI. Eu uso o Nishita pra tomar decisão. Aí depois eu uso o mapa HDI parecido com o da Nishita. Se vocês deram uma passada no canal do Luan Luan 3DR, vocês vão ver que ironicamente a Nishita Sky ela às vezes gasta mais memória do que um HDRI de 2K. A gente fez uma review esses dias lá. Ficou maneirão. Augusto, eu gosto muito do seu trabalho. Você pode fazer um tutorial sobre luz, glare, fica estrelinha, sabe? Posso? Posso sim. Vou anotar aqui. Calma aí. Cronograma Vídeos. Vídeos de vídeos. Tá aqui. Nossa. Vou colocar aqui. Tem até vários aqui pra fazer. Porque já tem uma programaçãozinha. É... Tutorial, glare e Bloom Cycles barra Eve. Pode crer. Vai que você já pegar spoiler aqui de um monte de coisa, né? Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Douglas. Bem-vindo à live. Se quiser voltar à live pra assistir a aula aí de como conseguir cliente, assim, aula, né? Entre aspas. Mais a minha bronca mesmo porque eu não quero ver os meus alunos se lascando. Bom, vamos começar aqui. Tô achando isso aqui um pouquinho... Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui tem cara de que tá um pouco mais limpa. Não, o material quase... Cara, tá bom isso aqui, velho. Ó a translucência como tá agradável. Essa aqui tá muito legal. Tá muito realista, pô. Ó, você coloca aqui com o background ela até se mistura, tá vendo? Apesar que esse background ele é bem tropical então realmente é misturar, mas... Tá muito bom isso daqui. O Asset Manager é pra versão 2.93. O Ozias até perguntou, né? Ele não veio sair agora, não. Vou botar essa aqui retinha pra ver. Nossa, eu vou crachar o Blender aqui adicionando os negócios sem sair do modo de render view, né? Deixa eu ver essa aqui. Bom, a minha intenção é fazer uma cena um pouquinho tropical. Então... Cara, tá bom isso aqui, velho. Tá muito bom, velho. Cara, olha os galhinhos, velho. Cara, isso aqui tá bom, velho. Assim, de perto aqui ele fica meio cagado, né? Será que tem displacement? Se você quiser fazer um close... um close up. Aqui. Será que tem displacement aqui? Deixa eu ver. Putz, não tem, velho. Tá, mas pode ser que esse material seja da folha. Augusto, eu vejo que tem uma galera que tem muita dúvida sobre planta humanizada. Tem previsão de tutorial pra fazer? Vou fazer tutorial e update pro curso sobre planta humanizada pra ensinar vocês, tá? Eu já vi que é um pedido que vocês estão fazendo há bastante tempo, então eu vou preparar esse material sim, tá? Em breve. Trunk. Deixa eu ver aqui. Aqui tem o... Todas as texturas. Sem displacement. Detail. Sem displacement também. Pô, isso mata pra fazer close up, velho. Nossa, mas tá bom. Olha esse material, velho. A gente tá no detalhe do detalhe. Só que sem o displacement aqui, no trunk... Deixa eu ver que material esse aqui. Vou entrar numa área de edição? Acho que eu... Se pá, futuramente eu faço até uma live só sobre esse assunto, sobre planta humanizada. Pode ser o caso de eu separar a malha e fazer o displacement aqui só nesse tronco. Nesse trunk aqui, ó. Interessante. Ah, beleza. Sim, qualidade de... Nossa, a qualidade tá muito boa. Eu gostei muito das folhas. Esse é o dono. Gostei pra caramba. Augusto, estica aí um asset top de prédio pra gente. Cara, dá uma olhada no... Caraca, como é que é o nome agora, velho? Fugiu feio da cabeça. Tu, o Luan e o Trudeu aparecem de um vídeo de lançamento do VGT. Se eu assim, foi porque o cara... O cara fez a barganha com a gente, tá ligado? Falando assim, eu te dou o add-on se você fizer um render pra mim com ele. Aí eu... A gente foi lá e fez, né? Ironicamente, o meu render foi o pior dos três. Que eu tava com pressa. Devia ter me dedicado mais. Bom, modelagem de elevação. Não, elevação geralmente o cliente não pede, o cliente pega pede planta baixa, pô. Elevação geralmente eles não pedem, não. Assim, o cliente de construtora, né? Eu não sei o cliente de... Caraca, se tá bom, velho. Eu não sei o cliente que é arquiteto, mas arquiteto eu não gosto porque arquiteto paga pouco. Tem muito arquiteto do Brasil, cara. Os caras estão tudo quebrados. Bom, vamos lá. A gente tem aqui uns 30 minutinhos pra fazer uma brincadeirinha. Aqui uma nova instância do Blender. É possível mudar o material dessa árvore e trocar a textura do tronco? Sim, com certeza. Tá, vou fazer assim, um shot pra frente. Fazer um plane aqui de... Colocar ele aqui pra ter 100 metros, mais ou menos. Cadê? Cadê a minha referência? Não, esse aqui eu não quero não. Cadê a minha referência, velho? Tá aqui. O que critérios você utiliza na hora de ajustar os bounces das light paths? Nenhum. Eu deixo no padrão. Do jeito que eu deixo lá, fica. Do jeito que tá lá, fica, né? Eu só aumento o transparente ou transmission se eu tiver muita coisa... Muito vidro ou muita... Translucência. Os arquitetos BR vendo nessa live. É, mas é verdade, pô. Tem arquiteto pra caramba no Brasil, velho. Só em Brasília forma 2 mil arquitetos por ano, velho. É gente demais pra um mercado pequeno, pô. É logo no Brasil onde o mercado é tão... restrito. Assim, se os caras tivessem as caras de trabalhar pra cidade interior, eu acho que eles estariam ganhando melhor, né? Tá, deixa eu ver aqui minha referência. Eu vou ter aqui um objeto lá no fundo. Essa árvore e grama. Eu não vou mostrar minha referência pra vocês, não, tá? Sou desses. Augusto fala, Caio. Tudo certo, meu brother? Bem-vindo à live, hein? Tem árvores brasileiras, não só palmeiras, tipo jacarandá, IP, árvores de folhas mais redondas? Deve ter. Vou olhar aqui agora. Putz, meu zoladão não tá nem ligado aqui. Vegetation. Liga ele aqui. Recomendo agora comprar a Golbe Plants só se você comprar pra fazer um trabalho para um cliente específico. Tipo, ó, o cliente precisa e você precisa daquela vegetação pra poder encaixar com aquele bioma de onde a obra vai ser feita e o cliente já deu a entrada. Aí tu compra. Não faz igual a certas pessoas que tão comprando o asset na doida achando que vão ganhar cliente do nada, tá ligado? Por favor. Passinhos de bebê, galera. Mas sim, recomendo sim. Tem que dar uma arrumada, tá? Eu já comprei, tem que dar uma arrumadinha. Tipo, eles convertem pro Blender muito na doida. mas funciona, tá? Tipo, não é ruim não. É bom. O que eu vou fazer? Shift a câmera. Adicionar a câmera. Essa câmera vai ser para o Instagram que eu já tenho salvo aqui. Eu vou adicionar um elemento lá no fundo. O elemento que eu vou adicionar vai ser o macaco. E vai ser o macaco de... E vai ser o macaco aqui de uns 40 metros. Calma aí. Fazendo zoeiro aqui. Macacão de 40 metros aqui. Opa. Esse é o monumento da Suzane. Como é que vai ficar isso aqui no meu enquadramento? Vai ficar uma bosta. Pra variar. Gostei como criar uma planta baixa, cotas e escala. Tem, cara. No curso de brilho da arquitetura tem um módulo que a Mônica Barcelos cedeu sobre como fazer isso. Só que dá um trampo. Dá um alt-r nisso aqui. Rotação a 45 graus. É, vou fazer assim. É o monumento da Suzane enterrada. A gente tem pouco tempo, então a Suzane vai ser o meu subject mesmo. Uma coisa que eu vou fazer vai ser ligar... da... esse daqui. Eu vim aqui nas minhas configurações de câmera. Viewport Display, Composition Guides, Center. Isso. Eu vou centralizar a minha câmera. No caso, eu vou utilizar o... Tipo, uma coisa que eu nunca faço é rotacionar a câmera pra cima e pra baixo. Eu sempre venho aqui em lente e uso o Shift. Shift Y, Shift X. porque isso aqui ele não distorce as... as... as linhas. Macaco gigante tipo o PlayS. Essa live vai ser sobre o que? Cheguei agora. A live já foi mais sobre conseguir cliente, né? Agora eu vou finalizar aqui com a ceninha pra vocês verem a mão na massa. Mas é só porque eu quero testar o adon do do... Vegetation. Suzane Yag em UK. Pior, né? Tá, então a Suzane vai ser aqui o meu subject. Ela tá... Qual a distância que tá a Suzane da câmera? Aqui, topão. 70 metros. Legal. Resolução você recomenda pra mandar a imagem final pro cliente. 4K. Não precisa de mais que isso, não. Geralmente não precisa de mais que isso. Tá, aí eu vou fazer o seguinte. Vou dividir isso aqui no meio. Vou fingir que vai ter uma estradinha aqui. A estradinha tem uns 5 metros. Fazendo extrusãozinha aqui. Extrude de ponto 1 pra baixo. Vou deletar essa linha daqui. Vou deletar aquela linha de lá. Só pra não ficar sujo. Eu vou ter uma estradinha aqui. Eu gostei de mostrar rapidinho como você faz pra salvar o preset de resolução no Instagram. Tem sim. Eu venho aqui na aqui na minha dimensions. Aí vamos supor que sei lá, eu tenho aqui a minha dimensão. Eu clico aqui nesse botãozinho aqui do lado. Deixa eu... Eu vou ter que tirar minha facecam pra você enxergar. Calma aí. Vem aqui. Isso. Eu clico bem aqui. Eu tenho aqui a minha resolução. Clico aqui. Aí eu tenho aqui as várias. Aí eu clico aqui em new preset. Dou o nome. Novo preset doidão. E clico aqui nesse plus que ele salva. E toda vez você abrir o blender ele vai estar lá de novo. Beleza? basicamente isso. Bem simples. Aí nesse caso daqui eu vou querer as palmeiras. Eu vou ter uma palmeira nesse quadrante. Só pra testar mesmo, tá galera? Vou dar um subsurge nessa Suzana que a bicha tá feia, né? Augusto, você acredita nesta crise atual que você acredita nesta crise atual que atual é um bom momento para ingressar no rampo de maquete eletrônica design de interiores? Cara, não existe melhor momento pra nada. Você tem que ingressar no seu momento. Se você acha que o momento pra você ingressar em qualquer área de mercado trabalhar agora então entra. Quanto mais você enrolar pior, porque mais concorrência vai ter no futuro. Mas tipo, é aquela. Tu vai e caminha numa boa. Caminha sabendo. eu vou alcançar meu sonho. Quando? Não sei. Mas eu vou caminhar até chegar lá. Entendeu? Tipo... O momento é agora, tá ligado? Tipo, você vai esperar o quê? Vai esperar alguém chegar na tua porta e bater toque, toque. Ou, pode ir lá, cara. Vai lá. Pode trabalhar com o arquivista. Ah, beleza. Vou trabalhar. Tipo, não, tá ligado? Tipo, o momento é agora. Você senta, começa a aprender, vai começando a tentar pegar o seu primeiro cliente, vai trabalhando nas horas vagas, papapá. E aí, quando vê que não, cara, você tem um escritório. Eu comecei em 2017 e agora eu tô aqui, né? Tipo, com o meu próprio escritório, com a minha esposa e tal. Então, tipo, demora, tá ligado? Tá, vamos começar pelas tropicais. Eu vou querer essa aqui, bem retinha. Vou colocar a capa aí pro cursor 3D. Eu quero ela bem aqui. Como postar a melhor imagem possível no IG? Instagram? Ah, não precisa dizer a resolução ser tão grande, não. Pode ser uma resolução de essa aqui que eu coloquei, 1350x920. Tem até um site, velho. Cara, às vezes você tem que pesquisar as paradas no Google, pô. Ó, Instagram resolução. Tem uma imagenzinha aqui, pô. Eu tenho ela salva até no meu PC. Tipo, um monte de gente já fez isso aqui, ó. São fotos. aqui, ó. Tem as imagenzinhas mostrando, ó. Resolução 1080x1920, 1080x1350, que é que eu tô usando. 1080x1080. Tipo, tem as resoluções aqui, ó. Sempre tem uns esses sites aí que dão os macetes mostrando como que fica a resolução, saca? A melhor é que cobre mais espaço na tela, né? Pra poder ficar legal aí, pro professor poder enxergar o teu trampo. 1536920. Ah, se você quiser ser 100% exato, esse é mesmo. Qual é o wallpaper? Que wallpaper é esse no seu browser, Augusto? Não é wallpaper, não, pô. É o plugin do Ark Daily. O Ark Daily, ele tem um plugin que ele sempre vai te dando obras arquitetônicas pra inspiração. Cara, o cara tem uma banheira na frente da cama, véi. Que viagem. Tá, eu vou vir aqui agora. Deixa eu seguir. Deixa eu fazer meu trampo, galera. Tá, vamos deixar essa daqui, essa segunda. Achei maneiro. Isso. É, pior que eu não posso rotacionar ela aqui. Deixa eu rotacionar ela nesse eixo aqui. Faz assim. Vamos ver pra cá. Essa daqui mais tortinha também, vou adicionar. Deixa eu ver. Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem umas dez árvores aqui. Podia ter um número aqui nesse add-on pra você adicionar múltiplas árvores, né? Agora que eu tô pensando nisso. Tipo, sei lá, adicionar algumas coisas. Qual a configuração da sua máquina, Augusto? É, placa de vídeo RTX 2070, processador e sete. Calma. Memória, eu tô com trinta e dois, mas podia ser menos, tá? Tipo, a memória é porque eu fui apelar o mesmo. Poderia ser bem menos. Mas eu poderia estar de boa com o 16. Oito também dá, tá? Mas é... Eu falei assim, eu não quero mais chorar por memória. Eu tive trauma de chorar por memória RAM. Aí eu meti o louco. Tá, vamos colocar aqui mais umas árvorezinhas. Eu não quero essas tortonas assim, não. Eu quero umas mais... Ah, tem essa aqui menorzinha, ó. Essa menorzinha é cada mula cabe, mas ela seria que você é mais lá do outro lado. Deixa eu ligar com as wireframes. Aí eu vou ligar... Aproveitar essa nova feature aqui de opacidade do wireframe. Acho que fica bonitinho assim, ó. Fica bem agradável. Isso aqui me lembra o Rhino com Grasshopper. Bem suavezinho os wireframes. Gostosinho de OIA. Tá, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver com essas aqui, não. Mas pra tracerem as árvores mais comuns. Deixa eu até fazer o seguinte. Vou pegar essas daqui e vou jogar mais pra beira da pista. Mas aí não fica no enquadramento que eu queria. Eu queria elas realmente sumindo da enquadramento. G pra mover. Botão direito. Botão do meio pra travar. Essa banheira no pé da cama é pra lavar o rosto quando acorda? Pra lavar o corpo inteiro, né? Porque tem uma banheira no quarto, mano. Opa. Tá, esse aqui vai ficar mais pra cá. Por que tem umas que estão tão tortas, velho? É porque eu tô vendo umas palmas. As de coco eu não gostei tanto, vou ser honesto. Mas as palmas eu adorei, velho. As palmetries desse add-on eu estou apaixonadíssimo. Sensacionalístico, cara. Sensacional mesmo. Ah, nossa. Minha retinha vira mais pra cá na casa. Não gostei dela aqui. Vou fazer o seguinte. Uma distribuída delas mais pra cá. Isso. Acho que aqui eu consigo. Deixa eu pegar aqui a minha composição que eu até esqueci de fazer isso. As árvores aí são do Scatter? Não, são não. São do Tree Vegetation. Tem que botar o link na descrição da live depois. Vou colocar depois que a live acabar. Câmera. Eu quero a Thurds. Pode ser a Thurds. Deixa eu ver a Rachel como é que fica. A Rachel fica muito concentrada no centro. Vou tentar a Thurds hoje. Vou fazer o seguinte. aí eu vou meter aquele randomizer aqui. Não, na verdade não. Vou pegar esse daqui pra deletar. Aqui tem um botãozinho de randomizer pra... Nossa senhora. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Dá um control Z aqui. Aí. Ah. É. Um randomizer meio doido, né? Mas tá cobrindo demais o macaco. Eu ainda quero que o macaco seja o Subject. Vai ser aqui, tipo, mais um daqueles famigerados renderings do Blender onde o povo usa o macaco de Subject. Tá, deixa eu ver aqui. Então pra centralizar esse enquadramento e dar um pouco mais de escala pra ele eu vou colocar essas duas árvores pra cá. Acho que eu não vou querer elas muita linha uma por cima da outra. Não. Aqui eu não tô gostando não. Vou fazer o seguinte. Vou botar essa aqui pra cá. Rotaciona. Acho que é assim. Eu sinto que conforme a minha referência é mais natural que elas crescem tipo, a forma como essas árvores são assets do Siege Access. Às vezes sim. Eu esqueço do Siege Access pra ser bem honesto. Eu acabo usando muito Quixel Breach. Não tô gostando disso aqui, ó. Nem disso aqui. Gosto disso aqui. Tipo, se vocês verem como que coqueiro cresce é como se eles viessem tudo de uma raiz só, tá ligado? Nossa, essa feature de você reduzir a intensidade do Airframe. Meu Deus do céu. Uma coisinha que eu achei que não ia valer nada, mas eu tô amando. Putz. O negócio fica muito bom, fica muito suave. Gostosinho demais de olhar. Tem uns negócinhos no Blender que tu não dá nada, mas os caras mudam e você vai ver que caramba, muda tudo, tá ligado? Eu vim ver o mamaco. Tô aqui pra ver o mamaco. Não quero saber de arquitetura, não. Quero ver o macaco. Pode crer. Esse miudinho aqui não. É, vou pegar essa outra aqui mesmo. Ela também dá pra fazer ela tortona assim. Vou... Vou fazer a composição aqui. Beleza. Compou elas aqui. Ah, o importante é que essas árvores aqui... pelo que eu tô vendo ali na minha referência que eu estou ocultando, porque eu não quero mostrar minha referência pra vocês. É só coisir esse miudinho, porque eu tô usando a referência do site MIR.NO. MIR.NO. Quem quiser dar uma olhada lá, pode olhar. Mas elas... formam meio que de uma raiz só. Augusto, eu tô trabalhando aqui e acompanhando a live. Como salvar a HDA é diferente no mesmo projeto? Ué, só vim aqui em World. Aí você clica aqui, ó. Nesse escudinho pra salvar. Aí você vai clicar nesse aqui pra criar outro. New World. Você pode ter vários aqui, ó. Dá pra fazer a lista aqui. De vários diferentes. Aí você vai testando os moods. Vai fazer um vídeo sobre o card novo do Blender? Cara, eu tô pensando em não fazer porque o vídeo ele teria que ser exclusivo só pra... pro Geometry Nodes. Então eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre o Geometry Nodes pra falar sobre o potencial da ferramenta. Porque o Geometry Nodes é... bruto. Augusto, você pensa em fazer um novo curso ou adicionar mais conteúdo no curso da Hotmart? Eu penso em fazer o Blender pra Arquitetura 2.0. Eu tô só esperando sair a próxima versão LTS do Blender que eu vou fazer uma recalchutada geral. Que eu acho que vai ficar maneiro. Porque tem várias coisas ali no curso que eu gostei mas tem outras coisas que eu gostaria de adicionar. Por exemplo, dar um pouquinho mais de foco pra planta humanizada. Essas coisinhas assim. Não recomendo. HDR são coisas mais pesadas na memória RAM. Qual é, cara? Não é tão pesada assim, não. Não se preocupa tanto com o peso. É só se travar o arquivo, tá ligado? Se travar o arquivo aí para. Mas se for trazer qualidade, moço, tem medo? Não, filho. Mete o louco. Quer saber? Não. O que importa é ter qualidade. Tá desequilibrado. Deixa eu ver. Deixa eu fazer assim. Tá desequilibrado. Quero que o centro da imagem seja mais um macaco. Calma aí. Tá um alt-air nesse bicho aqui. Posso até mudar essa história e fazer um negócio mais curvo depois. Pra que eu não possa enrolar muito não, galera. Como é que vai ficar isso aqui? Olha, aqui tá com a Nishita Sky, só pra vocês verem como é que ela fica. Fica maneiro, velho. Fica maneiro. Mas eu não vou usar a Nishita Sky, né? Tipo... Não tô afim de mexer com ela hoje, não. Só tenho 8 GB de RAM. Só utilizo 2. Põe 16K em post. Pode ferrar, Hugo. Mas 8 GB de RAM tu sofre, cara? Acho que pras exteriores, né? Pras externas. É, realmente. Quando eu tinha 8 GB eu também sofri um pouquinho pras externas. Aí geralmente só dá uma otimizada no arquivo. Tipo, tirando algumas texturas muito pesadas e tal que já resolvi. Até botar aqui o HDR em 2K mesmo. Põe... Tá... Heart Shadows... Não... Não... Claro que não... É bem praia nesse aqui, né? Não... 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 Hum... Hum... Me gusta. Vamos ver rotação. Ternas nunca tem problema. É... Imaginei. Hum... Cara, estão bem amarelinhas. Está bem gostosinho o negócio, hein? Menos 90. Deixa eu ver. Não, aqui ela vem muito de trás. Deixa eu ver no zero. Você costuma ver quantos samples no render externo ou interno? Cara, meu padrão é 1024. Pra tudo. Porque 1024 é o mínimo pro The Noiser valer a pena, entendeu? Hum... Maneiro aqui, hein? Aí eu faria duas coisas. Aqui eu vou fazer um stage bem safado, galera. Vou ser bem honesto com vocês. Deixa eu fazer um stage bem safado aqui. É o seguinte. Como a gente tem pouco tempo que eu... Daqui a 10 minutinhos eu tenho que sair. Ah, que agonia. Como assim zero vértices removidos? Ah, tá. É porque tem um vértice embaixo. Eu sempre esqueço snaps. Vem comigo. Aí. Dead solve. Eu vou fazer um negócio aqui que vocês vão ficar puto comigo. Olha a curvinha. Vou fazer a estradinha. Fazer a estradinha. Vem a estradinha. Estradinha curva. Ó. Porvinha pra cá. Pra cá. Porvinha pra cá. Vamos fazer um S, ó. Mais assim. Isso. E olhando a vista. Se essa estrada for mais pra lá. O monumento do macaco maluco. Pra fazer aqui o mais tortão possível. Pra quando eu olhar da câmera. Vim aqui nas opções geometry. Resolution Struda. Struda aí, amiga. 5 metros tá bom. Aí. Seria mais ou menos isso aqui. É. Seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu aumentar a resolução. Mas não tá resumitando. Ah, é porque é aqui. Então 64 resolução. Quem faz as edições de seus vídeos? Às vezes sou eu e às vezes é um brother meu. Que trabalha comigo na edição. Tipo, o bicho me ajuda no caso, né? Porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Acho que aqui tá bom. Aí, o que que eu vou fazer? Olha o que que eu vou fazer. O botão direito caso converter converter cadê? Converte o mesh fazer uma extrusãozinha de 5 metrinhos 5 botar 7 fazer uma estradinha um pouquinho mais, né? Pô, mas é isso. É. Bota aí um eixozinho aqui mais amigo, né? Eu vou ter que dar uma espessura pra esse aqui pra esse aqui também fazer assim esse daqui eu vou dar uma espessura pra ele só pra ter um pizinho mesmo e aí, ó ok pronto tá aí a estradinha temos a estradinha torta transforma e mexe da solid transforma e mexe vamos assim, moço tá lá a estradinha só pra testar mesmo tá aqui no primeiro plano vou fazer um play como eu falei, né? como é só pra testar fazer aqui assim eu acho que isso aqui seria o bastante vou deixar isso aqui o mais quadradinho possível é, beleza subdivide 1, 2, 3 tá aqui um quer saber? eu não vou nem usar as ferramentas padrão, não vou direto pro add-on add-on tá aí pra ajudar, né? cadê? cadê você, scatter? ô meu Deus desligado amigo salve suas preferências obrigado de nada obrigado pelas respostas quanto tempo em média você gasta pra modelar o interior de uma sala apenas pra ter noção de um modelador experiente cara, tudo depende do projeto tudo depende do projeto agree to scan ah meu Deus eu já concordei com essas paradas um zilhão de vezes obrigado de nada tipo, depende depende realmente do projeto tem projeto que é mais rápido tem projeto que é mais devagar realmente não não tem outra resposta em situações em que situações um render pode estragar o processador a placa mãe cara, não é o render que estraga tá? é porque a peça do PC ela tem um tempo útil né? tem uma vida útil se ela estragar é porque a vida útil dela acabou simples assim bom, aqui no scatter eu tenho uma opção chamada terrain displacement eu vou usar procedural noise aumenta aqui um pouquinho testar size que é basicamente um displace modifier só que é mais rápido alguns você acha que compensa adquirir o scatter para quem tem o botanic full questionável bem questionável depende cara porque o botanic full ele já tem grama também né isso aí eu gosto do scatter meu problema com o scatter é que eu gosto dele então subdivide um surface aqui de ponto 1 só para isso vai ficar mais lisinho o chão e aqui com o próprio scatter mesmo eu vou meter uma grama aqui que estraga temperatura alta e fonte ruim concordo com o Diego mas no geral velho tipo não tem motivo para as tuas peças estragar se o que o postulador estiver bem sabe MagScanza com o Blender MagScanza já com o Blender MagScanza já com o Blender o que eu vou fazer aqui scatter mas essa aqui mesmo aí aquela né vamos esperar um pouquinho um gabinete bem ventilado cara o meu gabinete é aberto só para garantir mentira na verdade eu comprei o gabinete e o vidro dele quebrou no mesmo dia que eu comprei acredito e a loja nem quis fazer nada por mim os caras mandaram me lascar você tem planos para adicionar módulo de informática? nem sai fora de jeito nenhum módulo de informática como assim mano essas paradas mudam o tempo todo de pc é um negócio assim que está o tempo todo atualizando tipo dois anos atrás eram as gtx que mandavam no mercado agora nem é mais gtx que mandam são as rtx e tipo a tecnologia muda o tempo todo câmera clipping então todos selecionados estão adicionando influência por que você me trai por que você me trola update calma rtx voltei quando saiu outra linha mais nova realmente se depender do dólar depender do dólar estamos todos lascados aumenta essas partículas aqui para 5 mil por enquanto display 100% deixa eu ver tudo cara por que que o câmera clipping não funcionou simple câmera clip selfie rapaz primeira vez que você adome sacaneia dessa maneira esse câmera clipping sempre funciona bom como eu não estou com muito tempo e o câmera clipping resolveu que não está afim de funcionar eu vou falar do método gambi famigerado método gambi selecionar aqui ó isso aqui é como eu fazia no blender 2.79 desse jeito aqui inverte a seleção ctrl ctrl i deleto pronto whatever minha grama está só onde eu quero aí eu pego aqui só para garantir dar uma escalonadinha aqui as laterais ficar tudo encaixadinha pronto deixa eu ver a quantidade de grama agora não tem que selecionar a câmera não sei honestamente nem quero saber não quero ficar esquentando a cabeça que seja não não estou afim de ficar dando troubleshooting com essa parada eu vou aqui até o blender chorar é chorou para de chorar meu filho tá bom aí parou de chorar agora eu vou usar apesar de que eu queria usar o distance curling né eu queria usar o distance curling vamos ver se vai dar certo câmera clipping já bugou né então deleta estranho distance curling aí vai ser baseado na câmera ativa que é essa câmera aqui no caso aí o mínimo zero e o máximo vai ser 100 adicionar influência funcionou funcionou deixa eu só medir essa distância aqui cadê a minha trena dá uns dá 40 metros nem precisa ser 100 não pode ser 35 45 50 aí ó da vista da câmera você nem percebe que tá faltando grama lá qual o nome do Adão? esse aqui é o Scatter eu tinha que botar os links na descrição porque se vocês comprar eu ganho dinheiro né eu tô vacilando aqui tá deixa eu centralizar minha câmera aqui aí ali no fundo aqui já tá pronto né eu vou ocultar na viewport e ali no fundão vamos botar um plane aqui aqui assim eu vou colocar um mato alto aqui na frente da Suzane seleciona esse cara biomas aqui eu vou querer um mato alto a única coisa que eu não gosto desse Scatter é que a resolução dessas Thumbnails é muito grande aí é lento de você mexer eu quero aqui um mato alto esse aqui Rock Plane Dead não eu quero um mato alto tipo esse aqui ó Westlands qual a diferença do Scatter pro Botanic os Assets e as features de usabilidade esse aqui tá mais alto né acho que esse aqui tá mais alto eu queria um mato alto mesmo tem uns de neve aqui mas não tem nada a ver com o que eu tô procurando agora ah ah em dólar eu sei que vocês olham o preço do addon e dão uma assustada mas galera addon vocês só compram quando você receber a primeira parcela de um projeto de cliente tá você nunca compra addon do teu bolso pra fazer pra qualquer coisa não tá ligado tipo sei lá ou então compra de galera tipo 10 caras se juntam e compram né você renderizando Cycles eu só uso Cycles cara tá eu vou com esse Rock Plains aqui mesmo eu tenho que sair já galera você acha que um dia o Eevee irá funcionar como Twin Launch o Lumen da vida ele já funciona e eu continuo não gostando de nenhum dos três qualidade ainda não é sabe o cara tem que ser muito expert pra poder tirar qualidade top mesmo assim tanto no Eevee quanto no Lumen quanto no Twinmotion essas paradas tudo o cara tem que ser realmente conhecedor das fibras musculares do negócio acho que eu travei o blender é eu tô quase travando vai meu filho acredite você consegue pronto compensa investir em um PC top sem ter clientes cara se você tiver a grana compensa se você não tiver a grana não compensa tudo depende da sua situação financeira o que é isso aqui 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 partícula aqui o size da partícula eu queria isso aqui um pouquinho maior assim tem um mato na frente da Suzane aí eu vou aumentando aqui assim aqui só pra testar mesmo tá galera né nada muito maluco não vou adicionar um caraca velho a gente seta os negócios o negócio buga o lily eu devia ter salvo também o arquivo né mas enfim vou achar minha parte daqui de biblioteca texturas lily surface pronto esse cáter é bacana sim cara esse cáter é um adianto de vida tudo fica mais fácil com ele é por isso que eu adoro esse addon eu sei que tem as mesmas features no botanic e tal mas Augusto você aceita bitcoin pra comprar o curso cara adoraria aceitar mas eu acho que o hotmart ainda não chegou nesse nível não no checkout como eu uso o checkout do hotmart acho que eu travei o blender crashou não crashou não deixa eu reduzir a escala disso aqui pra não deixar as partículas saindo da minha tela beleza eu vou só pegar uma textura de ground aqui bom galera é eu tenho que sair em um minuto vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui vou só adicionar uma textura de ground aqui na na parte da grama botaria que você não tem tanto controle assim mas você tem a grama né que já é o que importa pra ser bem honesto ai velho eu não tô afim de esperar esse bagulho aqui não bicho não estou nem um pouco afim de esperar esse bagulho tá deixa eu ligar essa graminha aqui no caso pra ligar a grama você tem que selecionar ela ativá-la ahn tô achando que tem grama demais aqui bom se for pra travar que trave agora vai lá esse adão que vai direto pro syft é o lily surface scrapper a minha câmera aqui câmera subi ela um pouquinho ahn só subi um pouquinho amiga isso vamos ver como é que tá ficando ahn a grama do scatter não tem o que falar né ela é realmente muito boa agora essas árvores gostei velho gostei pra caramba viu de verdade acho bem legal mesmo cadê o easy hdr tá aqui outras direções de luzes qual o melhor motor de render o que você tem mais afinidade caraca velho olha que legal melhor motor de render que você consegue tirar resultado dele cara tecnologia tipo bem honesto renderizador é tudo igual velho fiquei quando eu quando eu peguei as paradas pra ver como é que o corona funcionava eu descobri que ele tem basicamente a mesma tecnologia do luxe core só que com outro nome eu fiquei assim tipo caraca esses caras não tem nem vergonha easy hdr é pago não é de graça é gratuito procura aqui no canal que tem o link dele com a rotation olha que maneiro iluminação por trás das folhas caraca esse adon de árvore é muito bom velho é botanique me desculpe mas parece que você vai ficar em segundo plano ainda vou usar porque tem as árvores botanique que eu gosto mas olha aqui cara olha isso aqui tá muito realista essas árvores aqui muito legal bom galera eu vou encerrar a live por aqui porque eu tenho um compromisso agora tá muito obrigado pra todo mundo que participou quem não viu a live desde o início eu peço que vocês voltem a live pro começo e assistam o início de novo porque o início é muito importante eu falei sobre o mercado de trabalho e sobre umas coisas assim que estavam me preocupando do lado de vocês depois eu vou gravar um vídeo sobre isso pra ficar mais certinho mas se você já quiser ficar por dentro do assunto eu dei uns macetes lá sobre conseguir cliente portfólio e tudo mais acho que vai ser bem útil pra vocês beleza galera muito obrigado pra todo mundo que participou obrigado por vocês estarem aqui comigo desculpa pelo clickbait eu sei mas é isso aí então qualquer coisa só me chama lá no instagram behance etc e a gente se vê no próximo vídeo próxima live pessoal vou indo nessa falou sem muita delonga porque eu tenho compromisso agora é isso aí é isso aí Obrigado.